Hoje eu venho trazer pra vocês o novo trailer do Priston Mobile, o nosso novo jogo do Priston Taily pra celular. Então bora conferir o trailer que foi lançado pra gente há alguns dias atrás. Coloquei aqui agora os fones de ouvido e bora conferir esse trailerzão. 2022, hein? Oriens. Muito, muito bacana esse novo trailer aqui do Priston Taily pra celular, né? Antes da gente ir pra algumas informações, vamos dar uma olhadinha com um pouquinho mais de detalhe aqui. Aqui no começo a gente se depara com um cronômetro, né? Que vai desde 2002 até 2022, indicando que 2022 pode ser a data de lançamento desse novo Priston Taily. E depois nós somos apresentados as cidades e as classes ali do Priston Taily padrão, né? Então nós temos aqui, ó, Pillai, que é a cidade flutuante, né? Eu não sei ler coreano, então não vou conseguir traduzir pra vocês o que tá escrito na tela. Mas nós temos aqui, ó, os Morians. Então temos aqui Atalanta, Mago, Sacer, Cavaleiro. Cavaleirinho, ó, de Abissal, filha, brabo. E nós temos os Tempsons também, ó. Tão mostrando um pouquinho aí, ó. Arqueira, FS também de Abissal, Mecânico e Pyke. É, então aparentemente nós não teremos Xamã, Assassina e Guerreira. Bem, bem raizão mesmo esse Priston Taily aqui, hein? Talvez eles podem ir lançando essas classes com o passar do tempo pra ser algumas novidades, né, no Priston Taily. No caso, no Priston Taily de celular. E aqui no final nós temos uma animação do Pyke mostrando ele com o item Vertex, que ainda nem foi lançado no BPT atualmente, né? Então parece que esse game vai ser uma mescla, né, do passado e do presente com os novos itens. E uma versão reformulada daquilo que a gente já tem no Priston Taily hoje. Então muito provavelmente nós teremos a cidade de Pilar e Ricard, tem os mapas com os mesmos nomes, porém todos reformulados com gráficos diferentes e adaptados pra celular. Lembrando o seguinte, todos os links que eu mostrar aqui pra vocês, de coisas que eu mostrar pra vocês, vai tá na descrição do vídeo, beleza? Então, o que que nós temos de informação em relação a esse Priston Taily, que é o Priston Taily M? A Mazangsoft fez uma parceria com a empresa chamada Fall Games. E vocês podem ver aqui, eu tô no site da Fall Games e nesse dia primeiro, né, desse mês, eles lançaram esse trailer aí pra gente anunciando o Priston Taily M. E aqui no site da Fall Games você pode acompanhar o desenvolvimento. É uma empresa de desenvolvimento de jogos que ela é muito nova, né? Foi criada aqui em novembro de 2018 e já desenvolveu um outro game que é chamado Kingdom Embers of Wars. Como vocês podem ver aqui, o Kingdom, né, já está disponível, galera já pode acessar e jogar. Porém, o Priston Taily M ainda está em desenvolvimento e não possui data de lançamento. Apesar de no clipe mostrar ali em 2022, a gente ainda não tem essa certeza de que realmente será lançado em 2022. Porém, em entrevista nesse site aqui, ó, Inven, nós temos algumas informações bem legais aí, né? Nós temos aqui o seguinte, o CEO da Fall Games anunciou nesse dia primeiro a BI e as ilustrações do novo MMORPG Priston Taily Mobile. O Priston Taily M é um MMORPG móvel que reinterpreta a IP do MMORPG para PC Priston Taily, que foi lançado em 2002 e está em serviço há 20 anos. E aqui eles falam um pouquinho sobre a engine do jogo, né? Você tem aqui que a Fall Games tem uma engine, um mecanismo próprio desenvolvido por eles, para o jogo que eu mostrei anteriormente, né, que já está em operacional. Então, eles já têm um certo know-how em relação a essa questão aí do game, beleza? E aqui o CEO diz o seguinte, ó, E nós temos aqui as imagens de apresentação que foram mostradas ali no trailer com as novas classes. E essas são todas as informações que a gente tem até agora, ou pelo menos as informações que eu consegui, mas nos deixa aí com a pontinha de esperança de que esse game, né, essa reinterpretação aí do Priston Taily seja lançado para o celular. E com certeza, se tiver o lançamento aí, a gente vai trazer aqui no canal jogando com vocês, tá bom? Outro detalhe é o seguinte, já existe uma outra versão do Priston Taily Mobile, porém, é uma versão pirata, tá? Uma versão não oficial. Essa versão que eu estou trazendo aqui para vocês, ela é uma versão 100% oficial, beleza? E muito provavelmente, será lançado primeiro a versão coreana, para depois lançar a versão global. Só que pelo cronograma que a gente tem aqui mostrado pela Fall Games, não deve demorar muito entre o servidor coreano e o servidor global serem lançados. E é isso aí, família! O que vocês acham? Vocês vão curtir esse game? Vocês vão baixar? Vocês vão instalar? Deixa aí nos comentários se vocês estão hypados para poder brincar um pouquinho nesse Priston Taily aqui. Eu, particularmente, acho que vou curtir bastante. Apesar de eu não curtir muito jogar no celular alguns jogos. Talvez o MMORPG seja uma das categorias que eu vá curtir aí no celular. Mas e vocês? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever para não perder as próximas informações, porque quando tiver notícia desse gamezão bravo aqui, a gente vai trazer aqui no canal, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado por tudo. Vejo vocês na próxima e valeu!